Em 2023, o comércio bilateral entre Brasil e China atingiu um recorde de 157 bilhões de dólares, com um superávit brasileiro inédito de 51 bilhões. Falando apenas em exportações, a soma para nosso país chega a 104 bilhões de dólares, superando a soma das vendas feitas para os Estados Unidos e União Europeia juntas, no mesmo período. O país asiático também é um dos principais parceiros brasileiros quando o assunto é troca de tecnologias e parcerias científicas. Nesta quinta-feira, dia 15 de agosto, uma sessão solene na Câmara marcou os 50 anos da imigração chinesa e das relações entre os dois gigantes, já pensando nos próximos 50 anos, como explica o deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, presidente do Grupo Parlamentar Brasil-China. Os segmentos empresariais que se aproximam cada vez mais dessa relação de 50 anos, a manifestação cultural e as relações culturais e esportivas na área de cooperação de questão ambiental, mobilidade urbana, infraestrutura, a cooperação na área de fronteira da tecnologia. Portanto, nós temos muitas razões para celebrar esses 50 anos, apostando que os próximos passos serão mais positivos ainda. Diversas autoridades, entre parlamentares das duas casas legislativas, ministros de Estado e diplomatas dos dois países, prestigiaram a sessão solene. O embaixador Zhu Qinqiao lembrou que mais de 300 mil chineses e seus descendentes vivem hoje no Brasil. São membros importantes da sociedade brasileira, caracterizada por sua diversidade e inclusão, e servem como uma ponte entre a China e o Brasil. Além da sessão solene, uma mostra artística com diversos elementos da cultura chinesa foi montada no Salão Negro do Congresso. A exposição Laços, Belo Brasil, Bela China, é formada por mais de 30 painéis de ambos os países, mostrando as semelhanças entre os dois povos. Apresentações de grupos de dança também marcaram o evento, que contou com um bolo especialmente preparado para a festa. O chefe paulista, Ricardo Magalhães, montou tudo ao vivo, usando as cores das duas nações. A dimensão deles são 3 metros de largura por 3 metros de comprimento, dando um total de 9 metros quadrados, e um peso aproximado de meia tonelada. Portanto, vai ser uma grande celebração, a gente vai atender quase 5 mil pessoas, só que com um bolo saudável, feito com pão de ló, creme de frutas vermelhas, e depois coberto novamente com pão de ló e todo desenhado com frutas. Ou seja, não é com pasta americana, é um bolo 100% saudável. Legenda Adriana Zanotto